É isso mesmo, segundo as investigações, os pertences foram desviados em proveito dos próprios funcionários. Nas buscas foram encontrados dois iPhones 13, um ar-condicionado, dois fregobares e uma serra sabre. Todos os utensílios em proveito dos funcionários, além da vasta documentação. Segundo o delegado que está à frente da operação, Nicola Patel Filho, a investigação iniciou após uma denúncia da Controladoria Geral do município de Imbituba. O prefeito, Rosenvaldo da Silva Júnior, falou sobre o assunto. É uma notícia triste, nesse momento que é um momento festivo, mas é uma notícia triste que nos chegou. É uma investigação que inclusive partiu aqui de dentro da nossa Controladoria Interna, então foram os próprios órgãos de controle do município que atento às movimentações acabaram suspeitando e aí com as investigações acabaram se chegando ao nome de pessoas que estariam possivelmente envolvidas. Então todas as medidas cabíveis foram tomadas. Um dos funcionários era um funcionário comissionado, foi exonerado, até que se esclareça tudo. A outra funcionária é uma funcionária efetiva. Os devidos processos administrativos foram também abertos para que a gente possa apurar, dar a todos o direito de defesa, mas nesse momento tudo que precisava ser feito foi feito. Os equipamentos e aquilo que aparentemente teria sido desviado foi recuperado para o município para que a gente não tenha perda para o erário público. Os celulares apreendidos passarão por uma perícia para extração de dados e continuidade das investigações. Essas são as informações direto da redação. Volto com você aí do estúdio.